Oi meus corações, olha eu aqui trazendo pra vocês mais uma parte da história de Amar Estela, gente eu tô apaixonada nesse casal, não tenho nem palavras pra descrever e o capítulo de hoje é que tu vai se apaixonar mais ainda minha gente, então, olha eu tava empolgada pra trazer pra vocês, ontem eu não consegui porque eu tive um probleminha, mas hoje tá aqui pra vocês, espero muito que vocês gostem, não esquece de comentar o que tu acha, de me seguir lá no Instagram e manda direct também porque eu amo receber mensagem de vocês, saber que você tá gostando, que você tá acompanhando, comenta aí o que tu acha, me segue lá e vamos assistir mais uma parte da história de Amar Estela O Amar vai jantar em casa hoje, ela e filha, mãe tá começando a ajeitar as coisas, é o março, o parque Carla Amigão Olha o balão que eu ganhei do vovô Olha, eu brincava com esse carrinho quando eu era pequeno Obrigado, é muito bonito, sabia que o meu pai me dão um trem enorme E ir no parque comigo? Eu? Quero ir no parque com meu amigão Só avisa a Estela pra ela não ficar preocupada Tchau, meu amor, tchau Eu vou contar até três e você vai ver o que acontece Mas vai, estoura, estoura Vamos, temos que ir pra casa Qual é a Carla? Ela tá se divertindo O Amar vai me dar uma segunda chance Eu posso devolver o dinheiro se você quiser Eu quero ser parte da vida dela, Carla Desiste logo dessa ideia Até nunca mais Oi, papai, tudo bem? Tudo bem, meu Onde é que tá o Atlas? O Omar não avisou? Ele foi ao parque com ele O Omar, a gente conhece ele, Estela Ô, minha gente, o Omar, ele tá querendo de alguma forma se aproximar do filho dele, né? Porque você vê, o menino já tá grandinho, já reconhece o César como filho E é a primeira vez, o primeiro encontro, né? De pai e filho Porque o Omar já conhecia a criança, lógico Mas agora ele tá olhando pra ele sabendo que é filho dele, entendeu? Imagina o misto de emoção e mais raiva ainda da Estela, né? Que bate no coração do Omar Por saber que esse tempo todo ele só veio ficar sabendo agora E porque o Apolo contou, né? Que é inimigo do Omar Vem comendo Acho que alguma coisa deu errado, né? Você perdeu tudo quando resolveu guardar o segredo da sua irmã O Omar atende Atlas Ele não tá atendendo, eu vou enlouquecer Mamãe Atlas Onde é que você tava, meu amor? O que você tá fazendo, Omar? Não pode sair assim como meu filho falou alguma coisa pra ele Claro que eu não falei nada Amigão, a gente anda de barco outro dia, tudo bem? O Márcio vai ser um grande problema O Apolo também sabe Por que você não negou? Era só negar Mas ele sabe Não Vou desligar, a gente se fala depois Omar, o que você pensa que tá fazendo? O Atlas é meu filho, não é? Perdi muito por sua causa, Estela Você não pode entrar na vida do Atlas assim O Atlas é o meu filho Gente, eu entendi o que a Estela quis dizer, né? Ele não pode chegar assim do nada e contar que é pai Mas o Omar, ele não fez isso Literalmente, a gente já vê que o Omar já tem um contato com essa criança Já tem um carinho enorme desde o comecinho Mesmo antes de saber que é filho E o menino já gosta muito do Omar Tanto que chama de amigão, né? Então acho que a Estela tá se precipitando O Omar, ele precisa se aproximar Não pode contar agora, lógico, né? Mas se aproximar, claro que precisa O meu filho não vai mais crescer com ele Você vai terminar com aquele cara Olha lá Eu vou me divorciar do César de qualquer forma E sim porque eu decidi Também vai tirar a paternidade dele É, já falei com a Leila E ela vai te ajudar Por que você teve que falar com a Leila? Você vai ter que se divorciar Porque o meu filho não vai ter o sobrenome de um homem casado Você vai entrar com esse processo imediatamente Você vai pedir o divórcio? Decidiu voltar com a Carla agora? Não olhe assim pra mim Sabendo das coisas que você faz quando fica bravo comigo O que que é? Você tá com ciúme? Você e a Carla foram feitos um pro outro Você e a Carla não são diferentes Não é mais tão fácil assim, Estela Eu ainda tenho muita coisa pra te falar Por que você ainda guarda isso? Guardar isso resolve tudo? Você não sabe o que é o amor, uma Nossa, minha gente Como a Estela fez isso Eu achei que nesse momento meio que aí num ódio Ela quebrou o amor dos dois Porque tipo, aquilo representava tanto, né? Passaram por tantas coisas Desde o princípio E o Omar nunca, nunca, nunca se livrou Por mais raiva que tivesse da Estela Ela nunca se livrou desse presente que ele ganhou da Estela E do nada ela vai lá e quebra Eu achei que ela foi muito cruel Falou com o advogado? Já vai dar entrada na papelada Muito bem Não tem muitas histórias Você tá com sono Você pode comprar um daqueles brinquedos que fazem bolha? O tio Márcio comprou O tio Márcio? A mamãe pediu pra eu não contar Você já tinha visto o tio Márcio? Já sim Eu vou comprar esse brinquedo pra você depois Boa noite Ellen te fez ler todos os livros Deixa eu ir agora Você devia ficar Talvez outro dia, tá? Pois é Lembra daquele tal de Márcio? Descobri onde ele está É só pra nós dois O Atlas Hill Eu envio pra senhora os papéis da viagem do senhor César Não estou sabendo de papel nenhum Eles estão indo pra Londres Eu não entendi Não entendeu, minha gente? Até um minuto atrás Ela tá defendendo o César pro Omar, né? E agora aí Tá vendo que O César vai querer levar o filho dela embora É possível que ele vai ter capacidade de fazer isso Minha gente Mas ele quer levar o menino Porque sabe que depois a Estela vai lá atrás Mãe, o Atlas tá com você? Pai dele veio aqui e levou ele Vou ligar pra ele Entende, César O César tá levando o Atlas pra Londres O que tá acontecendo? César, levando o Atlas lá pra Londres Quem diria, César? Finalmente a gente se conheceu, né? Quando é a audiência? O que tá querendo de mim? Faça com que o conselho de administração aprove a transação de ações Olha, minha gente Eu sei que o César não presta tanto quanto a Carla Mas eu sempre vejo no César que ele é mais coração Ele não é psicopata igual a Carla não, entendeu? Que não tem coração Que não pensa na filha Que não pensa em nada A gente viu ali que ele olhou pro Atlas E ele começou a meio que sentir que o menino tava triste E começou a ficar triste por isso Por isso que devolveu a criança pra casa da avó Então eu acho que o César Lá no fundo ele ainda tem um coração Ainda tem sentimento diferente da Carla Eu encontrei o endereço do Márcio César, por que você fez isso? Eu vou assinar os papéis do divórcio e depois eu vou pro Londres Eu achei que partir seria uma solução Mas assustei você e o Atlas Não vou esquecer o que fez por mim e pelo ato Não importa o que aconteça Eu sou muito grata por tudo Eu não sou tão inocente quanto pensa Escondi mais coisa do que imagina Você tava certa sobre o Márcio Vamos conversar Tomara que ele mude de ideia, né? Meus corações, que gostinho Parece que a casa da Carla finalmente caiu, né? Já tava cansada de ver essa mulher se dando bem em tudo Esse Márcio, minha gente, não presta, não vale nada Mas eu gosto dele Porque se ele veio pra atormentar a Carla Tô gostando, minha gente, ela merece Você não achou que ele ia aparecer? O Márcio Acabou Seis meses depois Mas ele melhorou nos últimos meses Bom, o mais importante pra gente é a felicidade do nosso filho Que palhaçada foi aquela de segurar a minha mão Fingindo só pro Atlas ter boas memórias Coloquei isso no meu dedo pelo meu filho Coloquei esse anel aqui no meu dedo pelo meu filho Porque eu nunca vou te perdoar Eu não dou dois dias pra você vir corredindo perdão Ela jamais faria isso Tem que ter que ter cuidado É toda apaixonadinha por mim Tamo logo Meus corações Quer começar? Senhor Márcio Ai, 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 não, não Ai, desculpa, desculpa Pego e te entrego, tá? Ai, muito, muito feliz em conhecê-lo Olha, Estela, eu concordo tudo isso Até mais Quer falar comigo? Eu não conseguia encontrar a saída Você sobe aqui e tem um corredor enorme Você vai ver a porta de saída Obrigada, senhora Estela Como ela não sabe meu nome? Onde é que eu começo? Mãe, é Júlia? Fala, como conseguiu? Quando eu contei a ele que meu pai saiu de casa Mas que garota esperta Por enquanto, eu sou a assistente do Omar Em breve, eu vou ser tudo pra ele Mamãe Não vem aqui não, eu já tô indo Acorda Ela já acordou Vai logo lá pro outro quarto Vem, dá um beijo Vem, vem com a mamãe Ó, minha gente, é mesmo Vivendo vida de casada, gente Tipo assim, eles estão casados Só que é de mentira Tudo pra o Atlas acreditar Que eles estão casados Gente, cadê o contexto desse negócio Que eu quero ver logo Tipo assim, eu tô meio que Eu fiz Gente, como assim? Eu uma Estela casada Fingindo ser casada Os dois com esse amor todo Fingindo, minha gente Como é que podem? Vem, vem Bom dia, filho Bom dia, amiga Tá vendo isso aqui? O que que tem aí? Meu café da manhã tá aqui? É isso Um é igual aos outros homens O Omar é diferente de todos os outros Beijos, querida Até logo Com quem tava falando? Omar, eu não sou como as suas outras mulheres Não pode sair por aí fazendo o que quiser Casado comigo Dona Estela, tá incomodada? Somos casados Você esqueceu? Não há nada entre nós Além do Atlas Que eu nunca vou perdoar você Mas você tem que ser mais cuidadoso O Omar Pelo bem do Atlas Pronto Então eu vou te levar lá Até mais, meu amor Me dá um abraço bem apertado Eu tô dando o meu melhor Nem sei se o meu filho me ama Ele te ama muito Não consigo Eu não consigo perdoar a Estela Sabia que ia ser difícil Para o Omar perdoar a Estela Pelo menos Ele ainda tá conseguindo conviver Com a Estela Depois de tudo que aconteceu Que até agora Eu mesma Eu mesma Eu não consegui entender Porque a Estela fez tudo aquilo De trazer o César Para ser o pai do Atlas Do nada Ele me diz que eu não posso mandar nele Estamos falando do Omar Disse Leila, beijos, querida Depois que vocês dois se casaram Talvez você tenha se sentido atraída Eu nem consigo olhar para a cara dela Neide, não existe mais Estela e Omar Tá bem, Estela Eu levei um café para o Sr. Omar Um para a senhora também A Júlia, a nova assistente do Sr. Omar Obrigada pelo café Você é muito gente Tem alguém em casa? Não é o quarto deles não Então quer dizer que eles dormem Em quartos diferentes Não, minha gente O Omar tem chama para doido Na vida dele Porque a Carla se mandou Abre um buraco Ela se enfiou na terra Ah, como ela saiu da vida do Omar Não sei, ninguém fala nada Só aparece seis meses depois E não tem mais Carla Não tem mais Cessa Que coisa boa, né Mas opa aí Aí Carla vai embora E me aparece essa doida aí Que nitidamente é psicopata Pelo Omar também, minha gente Homem, vai Chama para doido Júlia? Senhora Estela E os ternos do Sr. Omar aqui Aí eu vi esses vestidos lindos Acredito que eu fiz isso Só ficou curiosa Você gostou deles Fica preocupada não Ele é muito legal com os funcionários Chegamos Coisa boa Hã? Júlia? Vira, meu amor Deixa eu tirar seu casaco Por que está comendo a cenoura? Também quero E para você, filhão? Assim não vai sobrar nenhuma cenoura para a salada A gente pode pedir para entregar Até mais, tenha um bom dia Até mais, Júlia Primeiro vou lavar as mãos Lavar as mãos Filho, comeu a mão da gavão Acabei Olha Você não ia jantar com a Leila? Eu vou jantar com ela Não precisa se preocupar Você nunca vai ser capaz de me esquecer Você ainda está nessa? Eu conheço você Não dou cinco minutos para você voltar correndo Demoraria cinco minutos para você baixar sua guarda Ah, é? Uhum Esses dois não cansam de implicância, né? Nitidamente se amam E estão fingindo que não se amam Vê se eu aguento com uma coisa dessa, minha gente Tudo porquê Agora eu quero entender o sentido desse casamento falso deles aí Ah, eu acho que é para o Omar se aproximar do filho, minha gente Porque a gente viu que ele perdeu a infância todinha na criança, né? Porque não sabia que era filho dele Agora que sabe ele quer, tá? Tá perto Fazendo o que no meu quarto? Preciso achar minha camisa Não tem nada seu aqui no meu quarto Sai, sai O que foi? Você gostou? Peraí Já sei o que está tentando fazer É assim que você quer me seduzir? Só queria minha camisa Camisa Ah, tem A gente queria ver esse filme no cinema na época A gente apagava as luzes e fazia pipoca Coincidência, você está usando o meu perfume favorito Você está achando de verdade que pode me quebrar só com o perfume? Senta no outro sofá, então Você está te incomodando? Estela, não vamos estragar fazendo tudo isso Olha, nós fizemos um acordo Eu vou para o meu quarto agora Minha gente, que acordo maluco é esse, rapaz? Eu quero que esse acordo se rompa E esses dois se amem Agora que não tem mais Carla, não tem mais César Vou ficar com esse negócio de acordo Vai ser casamento falso Estou aqui, Omar Achei o seu colar na gaveta É melhor você guardar Joguei fora naquela noite Eu te disse várias coisas ruins Pensei que você e o César estavam juntos Tudo bem Tão difícil pensar que eu perdi você Eu penso em nós dois toda vez que eu olho para esse colar Não vai me dizer que não pensa nisso É claro que sim Te avisei Foi mais fácil do que eu pensava Visto, né? É claro que eu não acreditei em você Estava fingindo Claro que eu estava Eu queria que você não tivesse parado Pega esse colar Fica com ele para você Nada de bom Pode vir desse homem Entende isso de uma vez Até parece, minha gente Ela ficou caidinha pelo Omar Se tivesse sido de verdade Ela tinha beijado ele ali naquele momento E feito as pazes Isso sim E eu jurando que era de verdade Naquele momento eu fiquei com a raiva do Omar Porque ele estava seduzindo E enganando a Estela A empresa de jogos não recebeu até agora Eu resolvi o problema de caixa o mais rápido possível Já tem meses que você está falando isso Eu vou lidar com isso de alguma forma Nossa única solução é achar um bom investidor Eu quero ir junto com você Um lugar chato demais Já podemos ir Vem, meu amor Vai, vai, vai Só falta a mochila Ai, minha gente Eu gosto da Zeneide Que ela tem faro, entendeu Já olhou pra essa Júlia Já viu que não presta Já não gostou, entendeu Coisa tem aí E ela não presta mesmo A Estela que está iludida A minha gente Achando que a bichinha é uma pop Coitada, né Vê se eu aguento com isso Não suporto essa Leila Olha, já está lá Está tocando muito nele Eu vou lá Nós vamos lá depois daqui Ótimo É claro que nós vamos Vai ser muito bom pra gente Vamos pegar uma bebida, querida O que você está fazendo? Você não fez questão de frisar Que somos casadas quando chegamos? Que bom O senhor Matias Mas estou determinado Espero que você consiga Eu vou lá falar com ele Ele não estava interessado, né Assim, o senhor de água está aqui também Eu vou ter que esperar por quanto tempo? Lembra do que eu te disse Tá, Bruno? Exagera se precisar Achei que eu ligo Ah, senhora Estela E você está muito bonita Senhora Estela Oi Eu gostaria de conversar Se tiver algum tempo Estamos justamente Procurando investidores nesse momento Olha, minha gente Uma coisa, né Ficou meio que um vago Eu acho que com certeza Lá pra frente Vai ter lembranças Que vai explicar O que aconteceu Durante esses seis meses aí Porque depois de audiência ali A gente viu seis meses depois Aí não fala, né O porquê Estela casou com o Omar Não fala como foi Que César e Carla Foram embora Desapareceram Foi a melhor coisa que aconteceu, né Abriu o chão Eles entraram Que coisa boa Mas e de resto Como a empresa faliu Porque a empresa está falida A gente consegue ver aí, né Está tudo um bug E assim Precisa de explicação Esse negócio em autor Se tu fizer isso Deixar esse vácuo assim Seis meses Ixi Já está bom não Está bom não Você está procurando a sua esposa Se eu imaginei que fosse um amigo dela Eu vi os dois tão próximos São pessoas ambiciosas E bem sucedidas Samuel Você é um cara de muita sorte Feliz em ouvir isso Ô, Maru O que você está fazendo? A empresa dele faliu De que negócio você está falando? Está parecendo um doido Falando desse jeito Você pode falar com a mulherada, né Quem fez essas regras? Eu que fico Não quero as suas regras Eu posso fazer o que eu quiser Para casa Essa é a casa do meu filho Do meu filho Você não pode ficar Ganha a noite Para O ladrão e pronto Mãe, vai, dorme onde quiser Tem coisas do Mara Em todos os cantos No quarto de hóspedes Meu filho Está pensando o que eu estou pensando? Vamos desculpar Tchau, senhor Omar Vamos logo Solta Desfranda Me solta Anda O que está acontecendo aqui? Tudo bem Não incomoda mais ninguém Entendeu? Ele está bem? Eu estou Eu estou Vem, eu te dou uma carona Minha gente Mas essa aí Eu vou dizer, viu? Finge de coitadinha A bicha é uma cobra Perigosa Igualzinho a Carla Vocês se lembram, né? Que a Carla fingia de coitadinha O Omar com peninha dela Achava inofensiva Do nada Deu um bote Que quase ele não consegue mais se livrar, viu? E agora ele vai se amarrar nessa aí Eu não acredito não Senta O que está acontecendo? Eu estou confusa Essas coisas do meu filho estão lá Qual é a razão? Tem alguma coisa errada entre vocês Não pisar com ele Calma aí Se ele te incomodar de novo Você me liga Tudo bem? Eu só fiz isso porque o Omar estava muito gripado Eu vou levar vocês para casa, tá? Nós vamos ficar aqui Olha como ela ficou feliz Ela está muito feliz Você acha que elas já dormiram? Não faço a menor ideia Oh, qual é? Eu não vou deixar você dormir na mesma cama que eu Não foi o que você disse mais cedo Só nos seus sonhos Que isso? Sai da minha cama Eu estou cansada Eu tenho que deitar Fez ontem quando eu saí Foi para alguma noitada? Tela, eu dei uma carona para a Júlia O namorado dela Ele ficou gritando e falando coisas sem sentido E por que você não foi para uma delegacia? Ficou tão irritada com um homem Que tenta agarrar uma mulher Tô com muito sono Eu não acredito não, minha gente Que a história vai se repetir Só muda o personagem, né? Porque saiu a Carla e entrou essa Júlia Porque a Estela já tá o quê? Com peninha E no começo a Estela também era assim Com a Carla e tinha peninha dela, né? Ah, minha gente Não vai ficar com essa mão boba aí Vai dormir que é melhor Eu não chegaria perto nem se você quisesse Tá bom, Estela Isso que você queria? Fica na tua Omar, o que você tá fazendo? Eu tava me agarrando Cadê o muro que eu fiz ontem à noite? Eu joguei tudo longe Você não tem o direito de fazer isso Nojento E a senhora tá nos impedindo de fazer o nosso trabalho Eu sou devido a adeptos com a nossa empresa Iniciamos um processo de execução Por isso estamos aqui Ih, eles tão levando tudo Tudinho Eu já passei por isso também Não é o fim do mundo A gente vai dar um jeito Eles estão levando tudo ao falido agora Omar Acabou Esse não é o fim da linha Omar, não Essa peça é ali do outro lado Gente, essa miserável é tão perigosa Que ela se machucou Sozinha Só pra aparecer aí Descabelada na casa do Omar Tipo, pra chamar literalmente a atenção dele Sabe? Que terrível E a gente vê que a Estela, né? Que tem um coração burra Tá com peninha dela também Eu não vi um carro passando Mas eu tô bem Obrigada por me ajudarem Vem comigo Eu aborreci vocês no meio da noite por nada Realmente eu tava faminta Por enquanto precisamos recuperar os bens apreendidos O que aconteceu? Eu fiz isso Pra me aproximar do Omar Como assim, Júlia? Eu sou maluca A única coisa que eu vejo Quando eu olho em volta Que eu preciso sair daqui Gente do céu Uma desesperada pra ser rica Aí mirou logo no Omar Tanto milionário rico por aí, né minha gente? E ela não percebe não que o Omar tá salindo, ué? É, porque é Vai se iludindo Senhor Matias Olá, Omar É do nosso ramo? Eu por acaso conheço ele? Quando será que nós podemos nos encontrar? O que ele disse, me fala Se prepara pra um almoço Precisamos parecer felizes Parece até que a gente nunca fez isso Não sabe? É difícil fingir por 15 minutos com você Você sempre me alfineta? Será que eu sempre te alfineto? Bom, agora vamos encerrar esse assunto Olha aí, é só virar na próxima direita Trânsito pra lá Eu conheço um caminho Toda vez que você diz que conhece um caminho Dá Tem que confiar no GPS Anda logo Vira direita O GPS tá mandando? Faz isso O GPS tá mandando Realmente é o melhor caminho Eu só fiz o que ele mandou E falei pra você virar Eu ia pegar um desvio E agora só tão faltando 5 minutos O restaurante fica bem aqui perto É isso aí A gente corre Como assim a gente corre? Onde já se viu Um CEO correndo desse jeito? Essa boca Continua correndo Um CEO, né minha gente? Ele que cude não Se ele não correr Deixa de ser CEO, né? A última esperança deles Minha gente Conseguir esse investidor Eu acho que eles faliram Minha gente Porque o investidor Era o pai do César E o pai da Carla Será? Depois que eles foram embora Ele parou de investir Ô minha gente Uma coisa que me intriga Como é que o Omar Não vê mais a filha dele com a Carla Porque ele não é filha biológica Mas é filha do coração Gente Simplesmente a menina Vai desaparecer assim Da vida do Omar Como se nunca tivesse entrado nela Eu acho que deveria mostrar O Omar com o mínimo de preocupação Com a criança Já que o autor colocou mesmo O Omar pra separar a criança Agora ele que luta Pra botar Pra aparecer Achei desse jeito Vai Como eu estou Vem Sorria aí Não faça nada de estranho Senhor Igor Dois minutos e quarenta segundos Estou brincando Bem-vindo Aqui, meu amor Esta linda mulher É a minha esposa Gisele Essa mulher linda e maravilhosa É a minha esposa Estela Vamos direto ao assunto aqui Você adicionou fazendas ao seu aplicativo Gostaria muito de investir na sua empresa Adoraríamos trabalhar com você É claro, meu amor Nós adoraríamos Dá pra ver o amor de vocês de longe Família é muito importante Não temos segredos um com o outro Amor, eu gostei muito deles Você começou sua empresa muito jovem Não foi nada fácil Especialmente pra Estela Éramos muito jovens Quando eu comecei a desenvolver o aplicativo A Estela trabalhava demais Que ela tinha vários empregos Depois que a gente perdeu as coisas Que eu entendi O tanto que a Estela teve que sacrificar por nós Eu acredito que essa fala aí Não foi de mentira não Não foi da boca pra fora Ele falou com sentimento e de verdade Viu minha gente? Tô vendo isso aí O Omar ele não quer reconhecer não Porque o ódio tá muito grande aí dentro Mas lá no fundo tem amor, hein? Ele trabalha demais Determinado Vê os funcionários como família Parece que vocês têm muita sintonia Oi, o Omar Tudo bem? Eu estou almoçando aqui com a minha esposa Bom apetite Tchau Uma amiga, uma velha amiga Parece até um vereador Amigo Gosta bastante dos amigos Quero me dar licença O que você tá fazendo? Tem sempre alguma mulher que você conhece? Ainda bem que eu fui pra Londres, sabe? A gente ainda nem conseguiu falar da carta E não aconteceu nada naquele barco naquela noite A sorte é que o nosso filho tá no meio disso Acho que já incomodamos muito Espera um pouco Vocês passaram por muita coisa Ainda assim estão juntos Vocês conseguiram formar uma família Quando fechamos o acordo Quando o senhor quiser O senhor não vai se arrepender Não conheço essas coisas novas Eu tenho um sobrinho E se ele estivesse na sua empresa como o meu representante? Teremos prazer em recebê-lo Bom, meus corações Então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Eu achei esse episódio muito vago E muito maluco Do nada a Carla some Do nada o César some Isso não foi uma coisa ruim Foi uma coisa boa, né minha gente? Mas pra gente que tá assistindo Fica meio que senexo E sem sentido Ficar sem saber Como foi que a Carla foi embora E a filha do Omar Será que ele vai desapegar assim da criança do nada? Já tem amor no coração Não tem o sangue dele Mas lógico, né minha gente? Criou uma menina até 5 anos de idade 5 anos Acho que tem um amor gigantesco aí dentro Não sei O filho da Estela também, né? Que com certeza deve ter ali É o amor pelo César Que ele desde pequeno Tem lógica não ter Eu achei vago O autor inventou De colocar o Omar como pai Ali naquele exame de DNA falso E não sustentou, minha gente Simplesmente desapareceu com todo mundo Olha o criticando o autor Misericórdia Não, era pra ter sustentado Diga aí Pelo menos uma ligaçãozinha Às vezes o Omar pra menina Alguma coisinha Eu acho que lá pra frente vai ter, né? Porque não é possível não Se aquele maço assumiu a paternidade Eu não quero nem saber da Carla, amiga Não tô falando em relação à criança Mas tá bom, tá bom, tá bom Vou gravar outro vídeo Beijinho, tchau, tchau Comenta o que tu tá achando aí Em relação a isso que eu tô falando aqui, né? Hablando sobre isso Da paternidade do Omar Da filha da Carla Que não é biológica Mas agora é do coração E é isso Beijinho, tchau, tchau E até os próximos vídeos Tchau Tchau